Boa noite. O Governo Regional quer que a Madeira seja uma porta adentrada de empresas estrangeiras no espaço europeu. A estratégia foi revelada durante a visita oficial do Presidente do Governo Regional ao Canadá. Miguel Albuquerque é o convidado de hoje do programa Em Entrevista. Muito boa noite, Sr. Presidente. Quando o acordo comercial e económico entre o Canadá e a União Europeia for assinado, qual pode ser o papel do Centro Internacional de Negócios da Madeira? Eu tive a ocasião de reunir com o Presidente da Câmara de Monterreal, boa noite, e com o Ministro das Finanças do Ontário. E a estratégia comum do novo Primeiro-Ministro, o Trudu, é a expansão das empresas canadianas na Europa, no Maghreb, em África e na América do Sul. A ideia que foi transmitida, e acho que é uma boa ideia, é aproveitar exatamente o acordo comercial que vai ser celebrado e assinado entre o Canadá e a União Europeia para promover o Centro Internacional de Negócios como base, como plataforma para a internacionalização e a entrada de algumas das empresas canadianas, ou luso-canadianas, porque não, no espaço europeu e também nos espaços adjacentes, designadamente o africano. Já tem a ideia de que empresas é que podem estar interessadas em envio para a Madeira? Nós, neste momento, temos nos contactos uma das empresas que levamos e que já está a trabalhar no Canadá, neste momento, e também nos Estados Unidos, é Assin, portanto, porque Assin tem produtos na nuvem que são mais avançados do que aqueles que existem neste momento, quer no Canadá, quer nos Estados Unidos. Estou a falar, por exemplo, das plataformas de estacionamento ou as plataformas de gestão da saúde pública, sugesteram um grande interesse junto dos responsáveis. Neste momento já há uma troca de e-mails entre os responsáveis políticos, porque as nossas empresas, e aí sobretudo esta da Assin, é uma empresa que é uma empresa de ponta, portanto, nós não temos que ter nenhum complexo, como eu sempre disse, relativamente a estas áreas. Há áreas também que podem interessar aos investimentos canadianos, temos a área do turismo, e temos uma área que também despertou grande interesse, que é a área da maricultura. Precisamente, a Madeira quer afirmar-se nas áreas das novas tecnologias de informação, há aqui um grande problema, que é a velocidade da internet. Muitas das vezes as empresas falam que a Madeira necessita de um novo cabo. Essa hipótese está a ser analisada, um novo cabo submetido? Nós, neste momento, estamos a preparar a candidatura, como sabe, quando a visita do Comissário Europeu, Carlos Moedas, à Madeira, uma das caixas que se tem ouvido é a não utilização, por parte dos países do sul da Europa e das ilhas, do chamado Plano Juncker. E isso faz com que esse plano, ou as verbas disponíveis para esse plano, estejam a ser aproveitadas pelos países ricos e os países do centro da Europa. Eu propus, na altura, que nós utilizássemos aqui o Plano Juncker para proceder a uma nova ligação de cabo submarino para a Madeira e o continente. E isso foi muito bem recebido pelos responsáveis europeus. Portanto, neste momento, estamos a preparar a candidatura, estamos a acabar a ultimar os estudos para procedermos a essa ligação com o reforço de um novo data center para a Madeira. Penso que é fundamental. E essa candidatura vai acontecer quando? Já estamos a trabalhar, pensamos este ano, já no próximo ano, neste momento, estamos a fazer os contatos com as empresas, que a empresa que vai fazer a ligação, que sai da América do Sul, como sabe, e faz a ligação à Europa, e queremos aproveitar essa extensão. Será um orçamento à volta de 19 a 25 milhões de euros. Está a ser estudado e vamos, com certeza, aproveitar as verbas do Plano Juncker aqui na Madeira para fazer esse reforço. Se bem que, neste momento, do ponto de vista da ACIM, isso não é um problema, nem penso de êxitos, que são as duas nossas grandes empresas internacionais da Madeira. É bom que os madeirenses tenham a noção do trabalho que a MIT e a Universidade da Madeira estão a fazer aqui na área das novas tecnologias. Nós temos dos melhores cursos de novas tecnologias do país, seguramente, e, neste momento, quer uma, quer outra empresa, vão ter, nos próximos termos, cerca de 400 engenheiros informáticos aqui formados. Portanto, eu acho que isto é excepcional. Neste momento, algumas das empresas já estão a entrar na África do Sul, muitas delas já estão na Europa, como sabe, a ACIM gera cerca de 500 meios de estacionamento, por exemplo, em Espanha, mas vamos precisar de fazer o reforço da formação de jovens nestas áreas, que são as áreas do futuro. E isto é muito importante para acentuar aquilo que nós sentimos, que era decisivo diversificarmos a nossa base económica. E diversificar a nossa base económica tem que ser em atividades vocacionadas para o futuro. E se é a área que está vocacionada para o futuro e que vem esbater aquele problema da altura da periferia, é, na verdade, as áreas das novas tecnologias. O Sr. Presidente terminou a semana passada, ou ao início desta semana, uma visita de 10 dias aos Estados Unidos e ao Canadá. Quais são as grandes preocupações das nossas comunidades? A nossa preocupação, a preocupação base das nossas comunidades são muito respeitadas, têm grande credibilidade, junto, quer nos Estados Unidos, nas autoridades, quer no Canadá. O principal problema tem a ver com as ligações. Esse é sempre o problema das comunidades. É evidente que no Canadá existe uma ligação da SATA. Essas ligações, a ideia é também, o próprio TAP vai entrar na operação do Canadá, em breve, mas é evidente que, para as nossas comunidades, a reclamação é sem peça. Dos transportes aéreos. Dos transportes aéreos. Melhorar a frequência dos transportes aéreos. Uma das estratégias do seu governo é reforçar, precisamente, a promoção, junto dos mercados como o Brasil e os Estados Unidos. Nota que a região, em termos turísticos, ainda é muito pouco conhecida nestes países? É pouco conhecida e, sobretudo, são mercados muito grandes. O mercado norte-americano e o mercado canadense, por exemplo, são mercados do norte com invernos muito longos. Nós, nos anos 50 e 60, um dos principais mercados turísticos da Madeira, é bom lembrar, o velho Savoy era o mercado americano. E são mercados que, neste momento, nós vamos começar a trabalhar. Temos que trabalhar com grande inteligência, através da sociedade de promoção, através dos operadores. O governo não é o governo que vai decidir o negócio, mas criar as condições para que o negócio aconteça. É evidente que, qual é a altura boa para trabalhar? É quando o turismo está em alta. Nós, neste momento, fechamos o ano passado, com o melhor ano de turismo de sempre, com 6.630.000 de remédios na Madeira. É bom sublinhar que este tem sido um trabalho muito bem feito pelos operadores, pelo governo, pela associação de promoção. Não é só o governo. Eu acho que todos estão de para baixo, como se tem trabalhado na Madeira. Houve uma grande mudança, foi isso? A concentração da promoção, que foi o nosso objetivo, numa única entidade da AP, foi fundamental. E a utilização das novas tecnologias nessa promoção, em novos métodos, foi fundamental. E, evidentemente, temos aqui uma conjuntura favorável. Não é só a conjuntura favorável que explica o crescimento turístico. Este ano, pensamos fechar o ano com 7.200.000 de remédios na Madeira, o que é também um recorde. Mas é um recorde com algo que é importante transmitir aos nossos espectadores. É que não basta o número de dióspos. É preciso olhar para o preço de cama. E o preço de cama cresceu o ano passado na Madeira 12.4, relativamente ao ano anterior, e no Porto Santo 13%. Este ano, penso que vamos ultrapassar os 13%. Ou seja, o valor acrescentado do produto da nossa economia, do turismo, é maior. Porquê? Porque o preço de cama, o preço de venda do destino, é melhor para todos. Em novembro, o Sr. Presidente viaja para o Dubai e para a África do Sul. Não, eu só vou agora à África do Sul. Anulou já ao Dubai? O Dubai teve que anular porque coincidia com o orçamento. Portanto, vamos adiar para o próximo ano, infelizmente. Mas a SDM vai fazer uma ação no Dubai também. E qual é o objetivo desta deslocação ao Dubai e, por exemplo, também aos outros dois destinos, como a Austal e a China, que estão já programados para 2020? Nós vamos fazer... Na África do Sul é bom, talvez, esclarecer aos seus espectadores, que neste momento a viagem à África do Sul foi um sucesso. Há um conjunto de empresas da Madeira que já estão a investir na África do Sul, no Free State, temos o apoio das autoridades e do Premier do Free State. Vai neste momento celebrá-la a Festa da Flor da Madeira. Nós apoiamos contextos nossos para esse desfile. E é evidente que o mercado da África do Sul é um mercado que nos interessa muito. Primeiro porque temos uma comunidade de lá consolidada. Por outro lado, porque há um conjunto de oportunidades que se desenvolvem na África do Sul, sendo a África do Sul a potência regional em África. E, portanto, pode terminar e vai terminar com certeza tudo o que se passa ali à volta. Querem em Moçambique, querem em Angola, querem em outros destinos. Portanto, eu acho que é um mercado fundamental para nós. É um mercado bom e um mercado muito receptivo. Nós temos neste momento cerca de 30 pessoas técnicos da África do Sul aqui a estagiar. 20 estão na Assine. Tenho 5 engenheiros a estagiar numa das empresas nossas de construção civil. Portanto, existe um estreitamente forte das relações que têm levado e estão a levar a um crescimento no futuro dos investimentos, quer da Madeira na África do Sul, quer de sul-africanos aqui também no Centro Nacional. E quando olha para o Dubai, para a Austrália e para a China, está a pensar em quê? A China tem outra componente. Eu para a Austrália, não sei se vou para o próximo ano, se vou no ano a seguir, a Austrália tem uma componente das nossas comunidades que é importante. Portanto, será uma visita, fundamentalmente, visita às comunidades. A China, nós vamos porque neste momento há uma empresa da Madeira, como sabe, está com um grande volume de exportação direto para a China, e nós queremos aproveitar para estreitar as relações políticas ou fazer os contatos políticos necessários para aproveitar as exportações dessa empresa, para reforçá-los nos próximos anos e para também introduzirmos novos produtos. Então, penso que não há segredo nenhum, porque isso já foi público, que a empresa de cerveja da Madeira está a exportar cerveja para a China, são cerca de, no próximo tempo, vai exportar cerca de 800 contentors já. É muita cerveja. O mercado de exportação pode crescer na Madeira? O mercado de exportação tem que crescer na Madeira. Aliás, o turismo não é exportação, mas é também virado por fora. E acho que nós temos que trabalhar sem qualquer complexo. Nós, no turismo, temos um produto altamente competitivo, somos altamente competitivos nas novas tecnologias, não tenho dúvidas sobre isso. Temos o Centro Nacional de Negócios, é altamente atrativo, e o regime que tem é um bom regime para atrever as empresas. Veja o que se passa a nível do registro dos navios. Toda a gente dizia, ah, o registro dos navios existe aqui. A partir do momento em que fizemos a reunião com o embaixador da Alemanha, e preenchemos um conjunto de requisitos, o Centro de Registros da Madeira, que é o Centro Nacional, cresceu exponencialmente. Neste momento, ultrapassamos o Luxemburgo, ultrapassamos os outros centros, já somos o terceiro centro da Europa, depois dos grandes e tradicionais, o Chipre, ultrapassamos, e já vamos quase a 11 milhões de toneladas de navios registrados em arquiação bruta. Isso é fundamental para as empresas de managem, e sobretudo uma coisa que temos de fazer aqui na Madara, que é para consolidar a estratégia do mar. E o que é que vai fazer para consolidar essa estratégia? Temos visto aqui que, relativamente ao mar, há grandes projetos, há muitas empresas que estão interessadas, nomeadamente na aquacultura, há seis projetos, ou pelo menos há seis intenções... Há 12 neste momento, 12 projetos. E o Governo vai viabilizar todos os projetos? Que estudos é que são feitos nesse sentido? E quais são as potencialidades deste mercado? Portanto, é preciso explicar. Tudo começou porque nós temos um centro de maricultura que foi muito bem criado, foi uma visão na altura que se teve, em 96, portanto muitos anos. E o que é que acontece? E este centro de maricultura tem ótimos técnicos, tem pessoas muito dedicadas e muito informadas tecnicamente. E tem trabalhado ao longo dos anos no sentido de criar o quê? Criar uma base de certeza e previsibilidade relativamente às espécies que se podem desenvolver em cultura offshore, ou seja, aquelas redes no exterior, no mar e aqui na Madara. A grande vantagem é que este centro consegue hoje criar juvenis e desenvolver juvenis, ou seja, os peixinhos muito pequenininhos, em espécies que são altamente competitivas, como, por exemplo, a dourada, o pargo, o sargo e um peixe novo que está na moda e que toda a gente conhece. Nós chamamos aqui é o lírio, mas nós aqui chamamos o xeroteiro. E ainda um peixe que também foi desenvolvido e que tem um grande potencial, que é o dourado, que é um peixe que é muito utilizado no sushi. Portanto, e é isto... E acha que nós temos espaço para esses dois projetos? Temos, temos os espaços, e não haverá nenhuma incompatibilidade entre esses espaços. Aliás, as áreas estão limitadas. São áreas que não interferem do ponto de vista ecológico e está tudo estudado. Portanto, isto é uma criação em offshore, sem poluição do mar, e o peixe, aliás, que o peixe está quase... O peixe da Madara é muito bom porque está sempre em atividade dentro das chamadas jaulas em alto mar. O que é que... Mas só para te explicar, qual é a vantagem? Primeiro, temos esta base científica na criação e desenvolvimento dos jovenetes, que são muito boas. E nós temos uma empresa aqui na Madara que está a exportar já 60 toneladas de dourada para Lisboa. A dourada que as pessoas comem em Lisboa é produzida aqui na Madara. E há uma grande atração das empresas e porquê? Primeiro, temos o centro. E por outro lado, porque temos algo que o Mediterrâneo não tem, que é a possibilidade no inverno, os peixes contêm uma área a crescer dada a corrente e a temperatura das águas. Ou seja, o valor acrescentado do peixe aqui na Madara é o seu crescimento nos meses de inverno, uma vez que a temperatura das águas na Madara o permite. Outro dos projetos do Governo passa também por criar um canal de exportação, digamos assim, dos produtos do setor primário. E se esse projeto vai constituir-se numa empresa, como é que vai ser desenvolvido? Bem, nós queremos, no fundo, apesar de algumas pessoas dizerem mal da Gésbara, porque querem entrar no mercado de qualquer maneira, para depois baixar o preço da banana, e convém dizer o seguinte, nós temos uma produção da banana aqui na Madara que é na volta de 20 mil toneladas. Durante muitos anos havia sempre umas confusões, como sabe, com as cooperativas, houve inclusive, questões criminais que se colocaram, onde os agricultores foram extremamente prejudicados e os produtores. Criou-se a empresa a Gésbara, e a Gésbara é uma empresa certificada, uma empresa muito bem gerida, e uma empresa que, no ano passado, deu resultados positivos. Neste momento, investimos no centro de processamento de banana, que inaugurámos ainda no mês passado, que vai processar, e que é capaz de processar, 80 toneladas por dia de banana. O que é que acontece? Uma banana certificada, bem distribuída, 88% da banana vai para a exportação, e que os preços, e eu posso desafiar quem quiser, que são os preços mais altos da Europa, é a nossa banana. Portanto, não tenham dúvidas sobre isto. O que é que nós queremos fazer? É preciso, e temos a possibilidade de criar valor acrescentado nos nossos produtos tradicionais, tropicais, e subtropicais, e agrícolas. Agora... Estamos a falar de que é de maracujá, de mango... Nós hoje só vamos trabalhar todos os nossos produtos na capacidade de exportação, desde a batata doce a tudo, porque eu... Não venham a dizer, somos muito pequenos, não se consegue. Isso não é nada. Hoje em dia tudo se consegue. É preciso... Portanto, a ideia é criar uma empresa para exportar os produtos produtos. Vamos criar uma empresa para juntar e ajudar os produtores a criar escala, porque temos produtores muito pequenos, a criar uma marca, como se fosse a banana, em embalagem, e ajudar à exportação e à penetração desses produtos nos mercados. Fora da Madeira. Aquela ideia que não se consegue fazer e nem sei o quê, isso comigo não pega. Por quê? Nós temos é que estar organizados e trabalhar. Porque, meu caro amigo, nós só temos duas hipóteses. E isto é uma questão política e é uma questão política que é muito importante nós analisarmos. Nós na Madeira agora estamos a fazer um trabalho que o Governo não é perfeito, mas há uma coisa que estamos a fazer. Temos uma linha de rumo e a linha de rumo é simples. Temos consolidar, continuar a consolidar as nossas contas públicas, a pôr as finanças públicas da Madeira na ordem e ir fazendo progressivamente o desagravamento fiscal da feminilidade. Mas há aqui uma coisa que é fundamental. Só através do trabalho e do crescimento económico é que conseguimos melhorar a nossa qualidade de vida e a nossa riqueza. Aquela ideia de que é possível distribuir o que não se tem nem aquilo que se cria não é possível. Portanto, nós temos pessoas de trabalho na Madeira. Temos todas as condições para exportar o que quisermos e quem tem dúvidas sobre isso vai à Holanda. A Holanda tem 17 milhões de habitantes. É mais pequeno tem o tamanho do Alentejo. Isso é uma empresa de uma potência exportadora das maiores da Europa. Porquê? Porque as pessoas não têm medo de enfrentar o mercado. As pessoas vão para fora e exportam tudo o que querem. Vejam o que se passa nas flores. no mercado da Mostardão. Basta ir ao Algemeyer para ver como é que eles exportam as flores do meio no mercado mundial. E nós, neste momento, temos uma grande vantagem. É que nós temos uma rede internacional que está fata. Temos pessoas de descendência madeirense dos principais pontos do mundo. Pode falar do Canadá ou da América ou na África do Sul. Temos terceira e quarta geração que são pessoas de trabalho. e os madeirenses têm essa aliação. Portanto, nós temos uma rede que podemos utilizar na nossa expansão económica. Muitos dos nossos imigrantes, especialmente os da África do Sul e da Venezuela, estão muito preocupados com o que se passou com o Banif. Que resposta é que deu a estes imigrantes nestas deslocações que fez estes dois países? Eu acho que eles estão preocupados com o que se passou na banca portuguesa. porque a maioria dos nossos conterrâneos perderam dinheiro no BPN, que é um caso de polícia, perderam dinheiro no BPP, depois perderam dinheiro no Espírito Santo e agora no Banif. Portanto, o que é que eu recebi a associação, aliás, a primeira reunião que tive, porque eu não vejo a cara a estes problemas. A primeira reunião que tive com os chamados lesados do Banif foi uma reunião na Quinta Vigia em que propus que era importante eles constituírem uma associação e porquê? Para terem, para serem uma entidade que servisse de interlocutora junto aos poderes quem tem poderes de decisão nesta matéria, que não é o Governo Regional, o Governo Regional não tem poderes de intervenir nisso, mas tem o meu poder de influência. Digamos que falaram a só voz. Falaram a só voz. Depois fizemos uma segunda reunião e a terceira reunião e eu tive tempo para pensar e trabalhar e apresentei uma proposta. Depois de ter mandado as cartas, entretanto, ao Primeiro-Ministro, eu apresentei a República para sensibilizar os poderes efetivos para a necessidade destas pessoas serem ouvidas. O que é que eu propus? Eu propus que a situação dos obrigacionistas, dos diversos entidades obrigacionistas, fosse constituído um fundo que fizesse no fundo emitisse obrigações no valor dos 75% das perdas de cada um dos obrigacionistas e que esse fundo, uma taxa de 0%, fosse ressarcir até aos 75% o valor das perdas de cada um. Esse fundo podia ser constituído como um fundo ao coaval do Estado, portanto, não é drava, não deve-se, e simultaneamente o Estado poderia para os outros 25% fazer um crédito fiscal também a 6 anos onde o restante montante dos 25% os próprios obrigacionistas seriam ressarcidos na totalidade dos 100%. Já recebeu uma resposta do Governo? Neste momento eu sei, porque isso não está oficializado, o Primeiro-Ministro falei com ele e acolheu bem aliás e acolheu bem a sugestão, acho que é uma boa sugestão porque tínhamos aqui um problema que é um problema é que a solução a encontrar tinha que ser uma solução que tivesse um horizonte temporal não muito longo porque a parte dos obrigacionistas já vamos ser fracos já têm uma idade avançada e por outro lado que não importasse a entrada 10 anos é isso? Sim, sim, mas começavam logo a receber, portanto, e isso é bom que depois seria amortizado e isso porquê? Vinha antecipar o próprio pagamento porque é um problema aqui que é preciso perceber o problema do Estado é um problema de esta solução não entrar para o déficit e como esse era o argumento então encontramos uma solução que não entra no déficit que é do fundo E na sua opinião vai ser aceito? Na minha opinião foi recebido isto agora não se envolve erroneoso mas acho que mas a sua proposta está em pé para andar digamos assim eu acho que é uma proposta lógica e mais é uma proposta justa porque não se pode acho que é uma pouca vergonha nós estamos a pedir aos nossos conterrâneos para investir no país e depois um banco intervencional toma uma resolução extingue-se o banco e as pessoas depois são tratadas como lixo isso não é humano isso não é aceitável portanto temos que tratar os nossos cidadãos com dignidade portanto sobretudo num banco quer um banco quer queiramos quer não estava intervencionado Além das obrigações subordinadas há muitos clientes do Banif que têm outros produtos que inovatórem Isto aqui seria as três mas estes produtos digamos que estes produtos como os fundos de investimento os fundos imobiliários os fundos imobiliários também correm riscos ou não? Isso eu sei que neste momento alguns dos acionistas já possuíram respectivas ações agora o que estava em cima da mesa e o que foi transmitido eram as três modalidades de obrigacionistas que isso é que era o problema e isso obviamente foi assegurado A 20 de dezembro do ano passado o senhor ficou a conhecer que o governo da república e o Banco de Portugal decidiram vender digamos assim o Banif ao Santander Tota o governo da Madara foi ouvido neste processo? O senhor primeiro-ministro na altura atuou o fenômeno e assegurou-me duas coisas em primeiro lugar que os depósitos iam ficar assegurados que havia um problema de depósitos que levava a pena desenvolver e disse alguns depósitos que estavam para aquele tanto e que iam ser assegurados porque eram as agências que eram os postos de trabalho do banco Foi só essa a conversa que tiveram? Foi só esta a conversa que tiveram E o que é que lhe transmitiu? Eu disse que estava muito preocupado e depois sobretudo depois daquilo que se tinha passado porque quem impôs esta solução é bom saber isto foi a Dejicon E a Dejicon faz o que quer na Europa Portanto é um dos problemas da desfuncionalidade do funcionamento europeu e a forma como a Dejicon atua e intervém Sr. Presidente à hora que estamos a gravar este programa ainda não é conhecido na totalidade o orçamento do Estado mas pelo que vimos no debate desta manhã na Assembleia da República e pelo que ouvimos que análise é que faz a este documento e a este aumento de impostos pelo menos está anunciado para o álcool o tabaco e mais algumas coisas que podem acontecer no próximo ano Eu acho o seguinte eu acho que isto é mais do mesmo nós continuamos a adiar uma solução para o país o país não tem crescimento económico há 16 anos Portugal não cresce e o que eu digo e continuo a dizer é querem distribuir melhor a riqueza temos de ter crescimento económico querem melhorar os salários e acho que as pessoas parecem ter uns salários melhores temos de ter crescimento económico querem mais justiça social temos de ter crescimento económico querem erradicar a pobreza temos de ter maior crescimento económico porque eu no outro dia estava a ler e com aquele documento da Fundação do Santos da Fundação Francisco Manoel dos Santos e estava a ver duas coisas que me deixaram estupefatos nós temos 2 milhões de pobres em Portugal e temos 70% dos empregados da população empregada ganha menos de 1500 euros líquidos portanto e essas pessoas são consideradas classe média esta é a primeira pergunta que eu faço portanto o que é que um orçamento do Estado deve fazer porque você cortar se tira no IRS e aumentando as batatas fritas e depois agora vai aplicar o imposto do açúcar e do sol e do vento portanto nunca mais sai disto portanto a decisão é saber se nós queremos políticas para crescer economicamente e sermos mais ricos ou continuamos a gerir este ramo-ramo este ramo-ramo tem um problema que isto é um pouco como estarmos a a fazer patinhagens sobre o gelo fino é que o gelo pode partir em qualquer momento e o país com o grau de endividamento que está e com o peso que o país tem no âmbito das despesas sociais tem que crescer economicamente mas ao que se sabe aumentam os impostos para os automóveis de tabaco e o álcool a sobretaxa de IRS vai ser eliminada gradualmente ao longo do próximo ano isso aliás é uma receita da Madeira por isso é que nós já temos um processo interminal só nessa área quando acabou a PAEF isso é uma receita nossa portanto nós já estamos a remitir que há cerca do ano passado cerca de 10 milhões de euros ainda não obteve resposta porque está em tribunal vamos avançar até nos pagar quais destes impostos é que podem ser travados ou reduzidos na Madeira a Madeira tem capacidade para digamos assim reduzir ou eliminar por simplesmente alguns incidências nós neste momento eu vou ser franco nós temos de ter alguma prudência eu quero como já disse continuar a fazer a redução progressiva do IRS pós calão mais baixo pós tem repressão nos outros calões o ano passado fizemos os 7,5% e queria se possível reduzir o impacto do imposto sobre o património porque é um imposto não tem muito sentido é um imposto que afasta o investimento e nós precisamos de investimento ou seja quebra aquilo que era a previsibilidade do investimento em Portugal nós não podemos estar a dizer a pessoas vão investir no investimento de Gold investem em Portugal porque o problema deste é assim mas o primeiro-ministro já disse hoje na Assembleia da República que este imposto em princípio é para aplicar a imóveis com valor patrimonial superior a 600 mil euros valor patrimonial nós estamos a falar de valor comercial o que se disse o que se disse não atenção o que se disse aqui isso não é o problema o problema é que nós os vistos de Gold aqui nestes escados ficam salvaguardados não mas você acha que o visto de Gold eu nem quero pessoas que invistam em Portugal na reabilização 500 mil euros quer muito mais eu acho que a gente precisa de pessoas que invistam e que tragam para Portugal 5, 6 e 7 milhões o que é que você está a fazer então você vem para cá e para a semana para o ano que vem ninguém sabe o que é que vai acontecer e a Madeira tem alguma condição para afastar a aplicação dos impostos essa é a questão nós vamos estudar e vamos tentar fazer todas as diligências no sentido de não aplicar este imposto que este imposto é o mau sinal para os investidores porque nós não estamos sozinhos no mundo e existem sítios onde as pessoas os fundos os investidores quem tem as suas poupanças podem investir em qualquer sítio do mundo porque eles estão todos à tarea de investimento só nós é que pensamos muitas vezes que estamos sozinhos no mundo e que eles vêm para cá por causa do pastel de bacalhau ou do pastel de nata qualquer investidor tem que ter previsibilidade porque estas empresas fazem contas como os particulares você faz contas você tem que saber quando vai comprar uma casa quanto é que vai pagar de juros quanto é que vai pagar o seu imposto durante 20 anos estas pessoas quando fazem aplicações num determinado país em termos de investimento fazem contas tem que ter previsibilidade e segurança nós andamos aqui sempre nunca se sabe o que é que vai acontecer e portanto e isso o que é que faz faz com que Portugal que devia pensar no seu crescimento e que não Portugal é um peixe fantástico tem gente fantástica mas tem que ter por isso que ele estava a fazer o orçamento devia estar virado para o investimento para a exportação e temos depois uma coisa que nós fizemos aqui na Madari e que está aprovada agora que é o codo do investimento Portugal devia estar a discutir como é que se atrai investimento como é que se produz mais como é que se exporta mais até há discutir vou tirar o imposto daqui do do lado para pôr no outro muito bem já percebemos a ideia Sr. Presidente o novo hospital para a Madari parece ser um assunto que une digamos assim os dois governos o governo da república e o governo regional mas o conselho de acompanhamento das políticas financeiras do Ministério das Finanças recusou a inclusão desta obra nos projetos de interesse isso não é uma questão técnica o que é que se está a passar? o que se está a passar é o que eu também não sei o que eu sei é que isto é uma questão é um compromisso político e eu vou discutir isto politicamente não vai ser a meio das tecnocratas que dizem que não está bom não sei o que nós metemos o projeto que foi feito pelo SUS que é a entidade com maior credibilidade em Portugal segundo aquilo que estava decidido portanto se a questão do hospital o projeto está pronto cumprimos os prazos demos a entrada se a questão é política vamos analisar do ponto de vista político o que queremos saber é que nós queremos saber agora o que é que vai ser decidido em setor do orçamento para começarmos a discutir ainda não tem a confirmação que se este projeto vai ou não entrar no orçamento do Estado do próximo ano? isso depende obviamente daquilo que o senhor primeiro-ministro disse ninguém vai decidir se o projeto vai ter mais uma janela ou menos uma janela o projeto foi feito o projeto está apresentado estão os custos estimados temos um estudo financeiro portanto quem é que deve financiar este projeto o novo hospital? isso nós estamos maioritariamente obviamente que é o Estado agora nós também nunca dissociamos nunca descartamos a nossa participação nesse projeto agora não venham falar questões políticas com questões técnicas sempre para mudar a janela mudamos a janela agora não venham meia dúzia de tecnocratas tomar decisões políticas é em Portugal quem toma as decisões relativamente a projetos de interesse comum e de interesse de regional são as pessoas ideias são os políticos e portanto não venham dizer quando é tecnicamente conveniente ou não há dinheiro ou entra para o déficit então arranja-se uma comissão não, não para mim a questão é muito clara política essa questão é clara para já põe de lado digamos assim uma parceria pública ou privada eu não tenho a parceria pública ou privada pode ser feita agora uma coisa que é verdade nós numa unidade regional de saúde um hospital um novo hospital da região autónoma da Madeira pode ser uma parceria pública ou privada só por si tem que ter serviços públicos e eu não tenho nenhum complexo relativamente aos serviços públicos portanto é a história das parcerias públicas e privadas pode dar uma ajuda podemos até ter um método de financiamento e são questões que se pode discutir nós estamos abertos para discutir tudo agora o que eu não estou é para os compromissos e aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro eu acredito na palavra do Sr. Primeiro-Ministro o Sr. Primeiro-Ministro diz-se aquilo que disse aqui e não vai dar portanto eu continuo a acreditar na palavra do Primeiro-Ministro e não estou nada preocupado com essas questões António Costa concluiu agora um mandato de um ano o primeiro ano no governo que balança que faz à governação de António Costa e ao seu relacionamento com a Madara? o nosso relacionamento é bom relativamente às políticas obviamente não são as políticas do PS de Madara aliás o PS de Madara neste momento é o único centro de poder em Portugal nós somos uma espécie da aldeia do Asterix mas nós mantemos o relacionamento institucional com o governo e vamos continuar a manter porque uma coisa são os partidos políticos outra coisa são o relacionamento institucional a Madara mantém um relacionamento como sempre disse com os poderes diretos ou com os poderes que governam o país com o Sr. Presidente da República e acha que este governo tem condições para durar quatro anos? eu não sei se acha eu acho que o governo este governo está dependente sobretudo da evolução económica e a evolução económica do meu ponto de vista eu não sei o que é que as pessoas querem mas eu acho que Portugal tem que assentar nos próximos anos muito rapidamente em nome das novas gerações nós não podemos deixar nós estamos a atiar o país vamos adiante eu tenho filhos e já tenho netos tenho neta tenho uma neta eu gostava de deixar um país melhor do que aquele que o encontrou que o encontrei eu já encontrei um país muito melhor do que aquele que a minha mãe viveu e que o meu avô viveu agora se não crescermos economicamente não temos hipótese falamos agora do orçamento regional estamos a menos de dois meses do seu governo apresentar o orçamento do próximo ano na Assembleia Legislativa da Madeira já tem documento definido? não então vamos começar a discutir agora temos as linhas gerais será um documento para cumprirmos aquilo que continuarmos a cumprir aquilo que são os nossos compromissos e com uma nuance que penso que já lhe falei que é tentarmos continuar a fazer um desagravamento fiscal progressivo que acho que isso é fundamental a Madeira já propôs uma revisão do plano de ajustamento económico e financeiro que foi assinado em 2012 essa proposta já foi aceita? sim nós atenção nós relativamente ao empréstimo do Estado discutimos ainda no anterior governo a sua prorrogação da amortização passou de 7 anos passou de 2083 para 2040 e isso mas agora propõe uma redução do spread reduzir o spread portanto vamos discutir isso agora também neste orçamento penso que era importante por quanto tempo é que os madeirenses vão aguentar mais a austeridade? ou vão ter que ter mais a austeridade? o país se chamar depende do que é qual é o conceito tendo a austeridade eu acho qual é a diferença entre a austeridade não é possível baixar muito os impostos? é possível baixar e acho que os impostos devem ser nós já baixamos vou lhe dar um exemplo nós baixamos os 7% no primeiro escalão do IRS e depois baixamos uma coisa fizemos a reposição aqui dos vencimentos da função pública fizemos a reposição conforme o nosso compromisso de subsídio e de solidariedade para o Porto Santo foi algo que foi completamente cumprido desagravamos as taxas do ESP este ano e não fui assim tanto como muitas vezes dizem a gasolina sem chume baixamos 7.3% o gasol 19% e no gasol colorido baixamos o imposto aqui na Madeira cerca de 32.3% e em termos de grandes obras o que é que vai ser possível construir? temos obras temos algumas obras importantes eu acho que gostaria em primeiro lugar de dizer que há uma retoma a nível dos novos hotéis temos abrimos o Cristiano Ronaldo o Savoy o Porto Santo vai ter mais um hotel novo iniciaram vão-se iniciar duas hotéis novos em Câmara de Lobos portanto a parte turística está a correr bem temos também agora e sabe é bom os madeirenses saberem também a Madeira tem 231 hotéis às vezes as pessoas às vezes não têm ideia disso tem 231 hotéis mas em termos de vias rápidas são Jorge e Ponta do Par nós iniciamos já a começão nós começamos neste momento a fazer uma via que entendemos que é fundamental em termos de equidade até por questões de segurança que é a ligação estamos a abrir o túnel iniciamos a ligação entre Ponta da Lugada e Boa Ventura portanto porque aquela zona de passagem quer a estrada por cima quer aquela junta à rocha é muito perigosa portanto e vamos baixar e também melhorar o túnel do Ardo Pacheco neste momento como se sabe a ligação entre a Boa Ventura e o Ardo São Jorge é muito estreita é muito estreita e nem passa um camionete depois estamos já a fazer a concluir o túnel do Ardo Pacheco até à Careta para podermos arranjar a frente de mar da Maralena do Mar portanto também é uma obra que estamos a concluir vamos ainda agora abrir a circunvalação já no próximo mês ou a estrada do Caniço que é uma estrada que até está bem bonita porque está bem fada e temos um conjunto de obras neste momento que vão continuar a ser desenvolvidas umas delas quer nos edifícios quer em estabilidades falamos agora um pouco da vida interna do seu partido o PSD Madara por que razão o senhor quer eleições diretas do PSD Madara já em dezembro e um congresso em janeiro para cumprir os estatutos eu acho que é bom cumprirmos aquilo que está nos estatutos e obviamente se é para cumprir os estatutos faço as eleições submeto-me as eleições e faço o congresso dentro do prazo e não teme que apareçam muitos adversários e que perca a maioria absoluta meu querido amigo eu sou a pior pessoa para me fazer essa pergunta porque eu sempre achei mas imaginemos que tem menos de 50% do partido que os outros dois candidatos vamos ver vamos ver eu acho que quem está no poder tem que estar sempre sob pressão e quando estive na Câmara os anos todos sempre tive sob pressão quer da população quer quer a nível político e acho por isso é que eu já tenho lhe digo que é ótimo eu como presidente do governo e todos os mesmos ao parlamento penso que é uma prática que os poderes têm que estar sempre sob escrutínio e sob pressão e é bom porquê porque faz com que quem exerce o poder não entre na rotina e este congresso de janeiro vai ser aberto ao público? vai ser como o outro não temos nada a esconder acho que o PSD deu aqui mas é um congresso segundo aquilo que eu percebi para definir medidas de governação não, não é um congresso para cumprir aquilo que está nos estatutos retificar ouvir os militantes e aliás eu aproveito para dizer e até desmenter e conto com todos todos os militantes são bem vindos do passado os antigos autárquicos as pessoas que exerciam os carros nós respeitamos toda a gente dentro do PSD e demos exemplos nesse sentido agora o PSD fez algo na Madeira que ninguém estava à espera e muito menos a oposição que foi dar um exemplo de civismo de maturidade democrática é quando o seu congresso nós temos até os debates aqui na RTP entre todos os candidatos pois unimos o partido o partido foi eleições ganhamos as eleições para grandes ilusões da oposição que estava à espera e ficou no registro do mais do mesmo o partido está unido já debateu as listas para as autárquicas do próximo ano ou ainda não? será já no próximo ano no início do próximo ano a nossa ideia é ganhar a maioria das câmaras vamos apresentar candidatos credíveis a todas as câmaras não vamos fazer aquele discurso destrutivo vamos apresentar alternativas porque das câmaras o que conta como sabe são muita a personalidade dos candidatos vamos apresentar bons candidatos que possam grandear a confiança dos cidadãos e que apresentem bons projetos para o desenvolvimento temos ouvido dizer na comunicação social que os candidatos que perderam as eleições passadas não voltam a ser candidatos é verdade? não não há nenhum tabu sobre isso eu acho que as pessoas que perderam as eleições não vão se estimular estigmatizadas por causa disso acho que isso é um absurdo são todos bem-vindos nós respeitamos na vida política temos que aprender e a democrática a ganhar e a perder portanto ninguém vai sofrer ou ficar afastado ou exilado por perder umas eleições já ouvimos no parlamento madeirense Ricardo Vieira do CDSPP dizer que a doutora Rubina Leal iria ser candidata à câmara do Funchal confirma este nome? não, não confirmo nada pode ser é um dos nomes como há outros Manuel António Correia por exemplo não tenho nenhuma dúvida que a Rubina é uma política excepcional aliás por isso é que alguns partidos e sobretudo o Partido Socialista fica tão nervoso quando houve o nome dela mas abrir mão digamos assim de uma pessoa que trabalha que está à frente está tudo em aberto nós vamos nós vamos para as eleições para ganhar as eleições autárquicas e ganhar as eleições autárquicas significa para o PSD como aliás já ficou estabelecido que conquistámos o maior número de câmaras nós neste momento temos 4 câmaras temos 4 câmaras é preciso recuperar 7 não uma delas a Santa Cruz vamos recuperar nós precisamos já pensou na equipa que vai concorrer a Santa Cruz Santa Cruz eu acho que é um conselho que precisa de facto de uma alternativa porque esta gestão lamento-se eu porque até tenho alguma simpatia pelo presidente tem sido uma desilusão uma desilusão porquê? basta ande em Santa Cruz e veja a limpeza dos passeios ou em qualquer porque não funciona mas já pensou num nome ou numa equipa digamos assim para conquistar a Câmara de Santa Cruz a Filipe Souza e a JTV vamos 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 apresentar vamos apresentar já tem nomes em mente sim sim mas depois isso será obviamente questões que são tratadas no âmbito dos órgãos do partido temos algum tempo estamos há mais de um ano também não queremos queimar os candidatos nós não somos tão iniciantes ou nestas andanças para começar a lançar novos mas quero dizer que nós vamos para as eleições com a determinação de sempre sem arrogâncias mas com grande determinação vamos falar junto das pessoas vamos retificar aquilo que temos que retificar vamos melhorar e obviamente as eleições notárquicas para nós são eleições importantes porque eu continuo a ter um grande aliás fui autárquico durante 10 anos e continuo a ter uma grande simpatia pelo poder local acho que o poder local é muito importante e tem que haver essa aliação às pessoas Dr. Miguel Albuquerque muito obrigado por ter vindo a FTP Madeira nós colocamos o ponto final neste programa é entrevista a ser especial de Zazu uma boa noite e um bom fim de semana e um bom fim de semana e um bom fim de semana